Estávamos a 6 de agosto de 1945, pouco depois das 8 da manhã. Vi um bombardeiro B-29 muito alto no céu. Deixava para trás um rasto de nuvem branca. Depois, da parte de trás do avião, caiu algo brilhante e reluzente. Os sobreviventes da bomba atómica de Hiroshima pintaram e desenharam quadros daquilo que viram nos momentos imediatamente a seguir ao lançamento da bomba. Isto é um pequeno lago no Sentei Palace of Florida Sano que se situava naquele que é hoje conhecido pelo Jardim de Shuken. Depois do bombardeamento, o perímetro do tanque ficou apinhado, repleto de fritos que bebiam água desesperadamente. No dia seguinte, ainda ali se encontravam em volta do tanque, mas estavam todos mortos. O tanque foi o seu lugar de descanso eterno. Um rapaz, esmagado por os destroços de uma escola, pede ajuda. Mais tarde foi apanhado pelas chamas e morreu. Esta pintura reproduz a dolorosa recordação de não ter conseguido salvar o rapaz. Não fui capaz de ajudá-lo. Sempre me senti culpado por não ter salvo aquele rapaz. Essa recordação atormenta-me. Este homem concentra todo o seu remorso numa pintura. Durante muitos anos tentou esquecer aquilo que vira. Mas este ano, ao fazer 86 anos, decidiu que era a altura de partilhar esta experiência. Pinteiro. Porque acho que o meu fim está muito próximo. 57 anos depois do bombardeamento, a idade média dos sobreviventes pouco vai para além dos 70 anos. Muitos deles acreditam que devem partilhar as suas memórias enquanto podem. Muitos estão inquietos com a ideia de confrontar a dor que os perseguia ao longo dos anos. Este ano foram entregues no Serviço Municipal de Hiroshima mais de mil quadros, que mostram as consequências da bomba atómica. Os desenhos e as pinturas retratam o incomparável trauma de um ataque nuclear. Pelas 8 e 15 da manhã do dia 6 de agosto de 1945, foi lançada uma bomba atómica sobre Hiroshima. O que terá acontecido por baixo daquela enorme nuvem semelhante a um cogumelo? Existem apenas três fotografias que mostram pessoas na rua naquele dia. Raparigas cobertas de cinza fugindo do centro da cidade. E se é ferido, emitindo certificados de desastre. Esta fotografia foi tirada por um repórter perto de uma ponte que se encontrava a cerca de 2,5 km da zona de impacto, três horas depois da bomba ter sido lançada. O repórter tentou chegar ao centro da cidade, mas o caminho estava bloqueado pelo fogo. O que aconteceu às pessoas naquele fogo? Não existe uma única fotografia que conte a sua história. No Museu da Paz em Hiroshima, estão relíquias que permitem um conhecimento profundo da catástrofe. O arquivo na cave. É aqui que estão guardados 2.200 desenhos e pinturas dos sobreviventes. Foram recolhidos entre 1974 e 1975 e, através deles, pessoas comuns contam a sua história. Uma grande coluna de fogo, uma hora depois da explosão. Este episódio foi testemunhado por uma pessoa que estava no centro da cidade quando a bomba explodiu. A coluna de fogo levantou-se girando à volta num redemoinho. Tudo o que era sugado brilhava e cintilava na luz. Era absolutamente terrível e lindo. Apenas a 170 metros da zona de impacto, esta imagem foi testemunhada por um homem enquanto rastejava para fora do subsolo. Sobreviveu porque se encontrava na cave de um edifício. Pensa-se que as mudanças anormais na pressão atmosférica local provocaram repuxos de águas nos rios. No Museu da Paz, o pessoal começou a criar, no ano passado, uma base de dados relativamente aos quadros da bomba atómica. Onde e quando é que isto se passou? Como é que foi testemunhado? As respostas a perguntas como estas ajudá-los-iam a construir uma ampla descrição da catástrofe. Mas mais de dois terços das pessoas que criaram aqueles quadros já morreram. E já não resta muito tempo para registrar as memórias daqueles que ainda estão vivos. O Serviço Municipal de Hiroshima, em colaboração com a rádio local, pediu recentemente às pessoas que enviassem mais quadros com as suas memórias do bombardeamento. Chegaram mais de mil quadros de sobreviventes espalhados por todo o Japão. Para muitos foi a primeira vez que tentaram pintar ou desenhar a catástrofe. Perguntámos a um homem porque é que ele decidiu pintar um quadro agora, 57 anos depois do bombardeamento. Masaaki Shimizu, de 84 anos de idade, vive em Wajima, na divisão administrativa de Ishikawa. O Sr. Shimizu teve uma trombose há dois anos que lhe deixou o braço direito paralisado. Assim sendo, teve de usar o braço esquerdo para pintar. Foram precisos dois meses para que terminasse o seu quadro. Retratam uma rapariga cujo corpo sofreu queimaduras graves. Tem a pele pendurada e tem bolhas que rebentaram. Dói-lhe quando os braços tocam no corpo, por isso mantêm os braços à frente dela. O Sr. Shimizu era um oficial do exército. No dia 6 de agosto, estava a 4 quilómetros do centro da cidade. Dirigiu-se para a cidade para oferecer ajuda. Mas havia pouca coisa que ele pudesse fazer para ajudar pessoas com queimaduras tão graves. Depois da guerra, o Sr. Shimizu regressou à sua cidade natal de Uajima e estudou para ser médico. Pintou várias imagens do bombardeamento para mostrar aos outros aquilo que ele tinha experienciado. Mas houve uma vivência que o Sr. Shimizu teve dificuldade em pintar. Tratava-se de uma rapariga num sofrimento terrível a cambalear ali mesmo à frente dele. Não havia nada que pudesse ser feito por ela. A sua morte era inevitável. Mas, finalmente, o Sr. Shimizu encontrou forças para pintar a única imagem que tinha tentado esquecer. Não consegui ajudar aquelas pessoas. Naquela altura não era médico, por isso não pude sequer tratar das feridas. Tudo o que pude fazer foi dar-lhes água. Ainda me sinto bastante envergonhado. Ainda hoje. Os acontecimentos daquele dia endureceram na memória destes artistas amadores cuja idade média ronda agora aos 74 anos. 57 anos depois, diz um deles, consigo finalmente pintar aquilo que vi. A bomba atómica foi uma maldição diz outro. Através deste quadro espero escapar a essa maldição. O desejo de explicar, a decisão de pintar episódios de Hiroshima foi partilhado por muitas das pessoas que entregaram desenhos e pinturas. A temperatura no centro da cidade atingiu 3 mil graus centígrados. As pessoas morreram queimadas instantaneamente. A súbita mudança na pressão atmosférica fez com que os globos oculares e os intestinos rebentassem. 3 mil graus centígrados e os alunos estavam sentados sem se mexer. O rapaz do meio apanha o seu globo ocular com a mão esquerda. Tinha saltado e estava pendurado. disse-lhes para fugirem depressa mas eles responderam que já não podiam andar. Tive de deixá-los ali. Mas, enquanto me afastava, ouvi um deles chamar pela mãe a gemer. Muitas pessoas tinham a cara inchada como um balão por causa das bolhas. Os líquidos do corpo, os fluidos linfáticos acumulavam-se na cabeça. As cabeças tinham o dobro do tamanho normal. Os olhos e a boca assemelhavam-se a golpes fundos e tinham apenas buracos no lugar do nariz e das orelhas. Não se conseguia perceber se eram novos ou velhos homens ou mulheres. Estamos no final de maio e outro homem veio entregar um desenho. Trata-se de Yoshiharu Yasuhara, de 74 anos. Conta que pintou um episódio que guardou só para si durante 57 anos. É o desenho de uma mãe e de uma criança que foram queimadas até à morte. Viu-as no dia depois do bombardeamento. naquela altura o Sr. Yasuhara pensou que talvez pudessem ser a mãe e a irmã dele mas abandonou o local com fé que elas ainda estivessem vivas noutro sítio. Voltou ao local uma hora depois mas os corpos já não estavam lá. Nunca chegou a saber se se tratava de facto dos restos mortais da mãe e da irmã. À primeira vista pensei que era a minha mãe. Naquele momento tinha talvez 90% de certeza. não sei porque não fiquei lá mais 5 ou 10 minutos. Não sei porque não olhei para as suas caras mais de perto. Arrependo-me tanto disso. A mãe do Sr. Yasuhara no dia 6 de agosto estava em casa com a filha Kyoko que tinha 2 anos. Ele não sabe onde é que elas morreram. Os seus restos mortais nunca foram recuperados. Um quilómetro a norte da zona de impacto não muito longe do sítio da antiga casa da família. Foi aqui que o Sr. Yasuhara viu a mãe e a criança. Voltou a este local vezes sem conta durante os últimos 57 anos. Ainda não se consegue perdoar a si mesmo por não ter verificado as caras dos dois corpos. quando ouviu falar do projeto dos quadros decidiu pintar a mãe e a criança que vira. Pensou que isso o iria ajudar de uma maneira a qualquer. No Museu da Paz a base de dados dos quadros reunidos há 28 anos está agora a ser preenchida e começa-se a cruzar os dados. entre os 2200 quadros existem seis que representam uma mãe e uma criança idênticas. Todos mostram mães que tentam proteger os seus filhos e foram todos testemunhados na mesma localização. Foram vistas entre a noite de 6 de agosto e a manhã de 7 de agosto. Este foi testemunhado na mesma altura em que o senhor Yasuhara lá esteve. E há outras semelhanças tais como o facto de os corpos estarem voltados na mesma direção. O senhor Yasuhara dirigiu-se ao museu para perguntar se podia ver os quadros. todos eles retrataram exatamente o mesmo episódio, aquele que ele próprio testemunhou há 57 anos. E aí Amém. Isto é simplesmente esmagador. Não consigo encontrar palavras para descrevê-lo. Na nova coleção existe mais um quadro de uma mãe com uma criança. Uma mãe a tentar proteger desesperadamente o seu filho. A legenda diz a mãe é forte. O quadro foi desenhado por Mitsugu Eda, de 91 anos. Ele diz que queria desenhar o episódio enquanto ainda podia. O Sr. Yasuhara veio visitar o Sr. Eda, o homem que desenhou aquilo que ele acredita ser uma imagem da sua mãe. O Sr. Eda viu a mãe e a criança bem cedo, na manhã do dia 7 de agosto. Ainda se lembra perfeitamente dos corpos deitados no chão da rua deserta. Ela foi muito corajosa. Achei esta mãe muito corajosa. A abraçar fortemente a criança. Eu vi-as do lado esquerdo, da rua, penso que foi o esquerdo, em frente à estação de rádio. E ela estava inclinada a proteger a criança. Nunca tinha visto nada assim. Fiquei muito comovido por ver esta mãe. Ela foi tão corajosa. As lágrimas correram-me pela cara abaixo. De qualquer forma, isto foi o que eu vi. Muito obrigado. Estou tão contente por ter encontrado alguém como o Sr. Alguém relacionado com aquela pessoa. Estou realmente muito feliz. Muito obrigado. Obrigado. Falar com ele fez-me sentir extremamente grato aos meus pais. Sentiu-me de modo muito intenso. Estou contente por ter vindo. E espero que eles descansem em paz. Uma mãe a proteger a filha é uma imagem que muitas pessoas recordam. O Sr. Yasuhara consegue finalmente lidar com sentimentos que estiveram reprimidos durante tantos anos. Ao contrário do que acontece no resto dos quadros, a mãe no quadro do Sr. Yasuhara tem cabelo e está vestida. Ao conferir assim alguma dignidade à sua terrível morte, o desejo dele é que ela descansa em paz. Para além dos 2.200 quadros que foram reunidos há 28 anos, foram doados mais mil. Por isso existem agora mais de 3 mil imagens da catástrofe da bomba atómica. Ao cruzar as características dos quadros na base de dados, foi possível detectar um modelo daquilo que foi desenhado e onde. Este é um mapa de Hiroshima na altura do bombardeamento. A bomba atómica explodiu sobre o centro da cidade. Os pontos vermelhos indicam os locais que os quadros retratam. Cree-se que a maior parte das pessoas que se encontravam num raio de 500 metros na zona de impacto morreram imediatamente. Muitos dos episódios que foram desenhados passaram-se perto de pontes. Isto deve-se ao facto das pessoas que estavam queimadas se terem precipitado para os rios da cidade. Passam 6 rios pelo meio da cidade de Hiroshima. Muitos dos quadros mostram pessoas mortas ou a morrer nestes rios. Vi amigos meus saltar para o rio Fukushima e gritar, estou a arder. Vi colegas de escola sucumbir nas margens do rio, gritando por ajuda. Todos eles tinham a cara, os braços, as mãos, as pernas e as costas queimados e cobertos de cinza. Ninguém sabia para onde devia ir para procurar ajuda. Andavam por ali a obstruções sem ter qualquer objetivo. As pessoas atiravam só os rios para tentar atenuar as queimaduras ou para matar uma sede insuportável. Pouco tempo depois, muitos deles estavam mortos. A base de dados veio fazer com que se percebesse de maneira mais clara como é que as pessoas morreram. Através de alguns dos quadros, uma mulher descobriu como é que a filha morreu. Asako Tatsumi tem agora 89 anos. Há 57 anos, a filha dela foi atingida pela explosão da bomba atómica, perto da zona de impacto. A senhora Tatsumi estava em casa, a 1,5 km de distância. Também ela ficou gravemente ferida. Por esse motivo, não pôde estar junto da filha quando ela morreu. A filha Michiko era na altura uma adolescente e andava na escola secundária. No dia 6 de agosto, tinha sido mobilizada para fazer um trabalho para o exército. Ele e outros estudantes estavam a deitar abaixo edifícios para construir um guarda-fogo, com medida de antecipação um ataque aéreo. Estavam a trabalhar debaixo de um solo abrasador. Michiko estava a 500 metros a sul da zona de impacto. Esta região pertence agora ao Parque da Paz. Na altura, era conhecido pelo distrito de Nakajima. Os 1865 estudantes que se encontravam ali a trabalhar morreram todos. Uma vez que morreram tão perto da zona do impacto, foi impossível identificá-los. Sempre me perguntei onde e em que circunstâncias teria ela morrido. Pensava nisso constantemente. Não conseguia pensar em mais nada. Se ao menos a tivesse visto nos últimos momentos, não teria sofrido tanto. Quarenta dos três mil quadros retratam o distrito de Nakajima. Muitos deles mostram estudantes a morrer em barris d'água, que tinham sido ali colocados para apagar fogos. Durante a guerra, tinham sido espalhados barris de cimento com água por toda a cidade. Este é um exemplo representativo. Um metro de comprimento e cinquenta centímetros de largura. Existem doze quadros que retratam tais barris de água. Os estudantes, muito fracos, amontoavam-se nos barris desesperados por conseguir água. Os corpos tão vermelhos é em carne viva e não se consegue distinguir rapazes de raparigas. Alguns morreram com a cabeça debaixo d'água. A senhora Tatsumi ouviu dizer que alguns dos colegas de escola da filha morreram perto de barris de água. Quando tomou conhecimento dos quadros, pediu para ver alguns que mostrassem os barris de água no distrito de Nakajima. Em junho recebeu cópias desses quadros. Isto é terrível. Naquela altura não pude procurá-la perto dos barris de água, mas tenho a certeza que foi exatamente assim. Gostava de saber como é que ela morreu, se estava a gemer ou a gritar. Espero que ela tenha morrido imediatamente, mas se não morreu, com certeza que queria que eu fosse buscá-la. Este pensamento deprime-me tanto. É muito perturbador. Este é um monumento em honra dos estudantes que morreram no distrito de Nakajima. Através dos quadros, a senhora Tatsumi descobriu que a filha deve ter morrido em sofrimento. Ela reza junto ao monumento e entoa um mantra. Mithchan, reza pelo teu repouso eterno. Mithchan, reza pelo teu repouso eterno. Mithchan, reza pelo teu repouso eterno. Mithchan, reza pelo teu depósito norte-americano, entrou em Hiroshima e filmou estas imagens de devastação. Praticamente tudo o que existia dentro de um raio de dois quilómetros da zona de impacto tinha desaparecido. A cidade inteira tinha mergulhado em chamas. Os fogos atingiram a intensidade máxima duas horas depois da bomba ter sido lançada. As chamas alastraram rapidamente, superadas pelos ventos que a explosão criara. A este fenómeno dá-se o nome de tempestade-fogo. Os fogos foram implacáveis. Debaixo dos destroços, um rapaz pede ajuda, mas o fogo aproxima-se. O pintor deste quadro teve eventualmente de fugir do fogo, deixando o rapaz para trás. Não chores, disse eu. E ele respondeu, não vou chorar. Estava a morder o lábio. Pediu ajuda. Eu disse-me, sinto-me tão culpado por não ter sido capaz de salvá-lo. O facto de não ter sido capaz de fazer nada ainda me atormenta. Yoshinori Kato tem agora 74 anos. Estava a 3,5 km de distância da zona de impacto. Dirigia-se para o centro da cidade quando viu crianças debaixo dos destroços de uma escola que tinha desabado. A pintura do Sr. Kato mostra como ele tentou ajudar. O fogo aproximava-se e ele gritou por ajuda. O Sr. Kato e várias outras pessoas borrifaram-se com água e tentaram rastejar por baixo dos destroços. Um rapaz estava de tal maneira preso que era impossível removê-lo. As vigas que tinham caído não se mexiam. À medida que o fogo se aproximava, a única coisa que o Sr. Kato podia fazer era segurar a mão do rapaz. Havia uma rapariga com o braço preso. Não se conseguia libertar. O Sr. Kato juntou a água com a mão e borrifou a rapariga repetidamente para a acalmar, mas não podia fazer nada para deter o fogo que se aproximava. No momento em que estava prestes a ser engolida pelas chamas, o Sr. Kato perguntou-lhe o nome. Apesar da resposta ter sido muito tênue, ele ouviu ela dizer Naoko Yoshimoto. Desde esse dia, o Sr. Kato foi perseguido pela ideia de não ter conseguido salvar aquela criança. Ele está agora nos 70. Apercebeu-se que se continuasse calado, a forma como aquela criança morrera seria simplesmente esquecida. Por isso, quando ouviu o convite para enviar quadros, decidiu-se a tentar retratar a sua própria experiência. A escola primária de Dâmbara, onde morreram crianças diante dos seus olhos. Algumas crianças tinham sido evacuadas previamente, durante a guerra. Por isso, ninguém sabe ao certo quantos alunos estavam na escola naquele dia, ou quantos morreram. Três meses depois de ter pintado o quadro, o Sr. Kato faz uma visita à escola. Gostaria de saber se aquela rapariga, Naoko Yoshimoto, foi chorada por alguém no rescaldo da catástrofe. Já foi à escola algumas vezes, mas a sua pergunta continua à espera de resposta. Agora, o Sr. Kato quer ser ele mesmo a verificar os registros. Existe algum registro com o nome dos alunos? Certificados de conclusão de estudos? Não creio que ela tenha concluído, por isso, pode ser que exista uma lista dos alunos que entraram ou que estavam na escola naquela altura, como a turma de 1945 ou algo assim. Este registro foi escrito pelo vice-diretor. É uma descoberta recente. Está aqui indicada a posição da criança que eu estou a tentar investigar. Era aqui que ela estava. É esta a rapariga. Não há dúvida em relação a isso. A escola também tem registros em relação a cada ano. Abril, 12, 14, 6 de agosto. O edifício da escola foi destruído pela bomba atómica. Eis a lista das pessoas que morreram. Ora, aqui está. Yoshimoto. Takako Yoshimoto. Está aqui no quarto ano. Afinal, o primeiro nome dela não era Naoko. Chamava-se... Takako. Descobri que ela foi recordada. Pelo menos a escola tem o registro dela. Tinha medo de não conseguir encontrar o seu nome. Estava apavorado que a morte dela não tivesse sido reconhecida. Mas a sua morte foi chorada. É um grande alívio. Um alívio muito grande. Muito obrigado. Foi aqui que Takako Yoshimoto morreu. A 6 de agosto de 1945. Ver crianças à beira da morte foi algo que deixou o Sr. Cato destroçado. Mas sente que as suas pinturas fizeram com que ele, pela primeira vez, chorasse a sua morte convenientemente. Acredita-se que pelo menos 50 mil pessoas morreram em Hiroshima no dia 6 de agosto, quando foi lançada a bomba atómica. A escala da catástrofe foi incomensurável. Os cadáveres eram em tão grande número, que durante algum tempo não tinham praticamente qualquer significado. Os corpos eram amontoados em pilhas gigantes e cremados em conjunto. As cremações ocorreram sem a identificação formal e sem os familiares estarem presentes. Cerca de 50 corpos eram empilhados com um monte de feno. Os corpos ardiam facilmente, mas as cabeças caíam. Por isso tínhamos de juntar as cabeças e atirá-las de novo para o fogo. A única palavra capaz de descrever toda esta situação é o inferno. Estes são os locais onde ocorreram as cremações em massa. Existem 130 quadros que retratam estes episódios que se repetiam por toda a cidade. Os quadros mostram que tais cremações continuaram até setembro. Muitos outros corpos não foram cremados. Os cadáveres enchiam os rios. Os corpos flutuavam em duas ou mesmo três camadas. Os corpos que não foram recuperados desaguaram no mar. O rio Tanomagawa é um dos seis rios que percorrem Hiroshima. Um homem desenhou o que viu perto da foz do rio. Masayoshi Takamoto tem 76 anos de idade. Na altura trabalhava transportando bens de barco para uma fábrica perto da foz do rio. Dia após dia, o seu barco movia-se no mar de cadáveres. Havia tantos que ele não tinha qualquer reação emocional ao vê-los. Não faço ideia de quantos eram. 50 ou talvez até 100 corpos limitavam-se a flutuar no rio, como jangadas. Era assim todos os dias. Não tinha qualquer sentimento positivo ou negativo em relação àqueles cadáveres. Simplesmente estavam ali. O Sr. Takamoto retratou aquilo que viu num conjunto de dez desenhos. Os desenhos começam no dia a seguir ao bombardeamento, quando ele viu pela primeira vez corpos a flutuar no rio. Dez dias depois, um deles permanecia lá. Era o corpo de uma rapariga estudante e estava vestida com roupas de trabalho. Por uma razão qualquer, este corpo não saía dali. O Sr. Takamoto assistiu à decadência do corpo de dia para dia. Mais de um mês depois, flutuou finalmente para longe. Um dia reparei que o corpo já não tinha cabeça e no outro dia tinha sido embora. Gostava de saber para onde. De certa maneira, fiquei nervoso. Quando vi que não voltava, fiquei triste. Mas dois dias depois, quando o Sr. Takamoto acordou, o corpo da rapariga estudante estava de novo a flutuar perto do barco dela. Ficou com a impressão de que aquele corpo queria ser chorado. O Sr. Takamoto recuperou o corpo sem cabeça e sem membros e enterrou-o na areia junto ao rio. Senti pesar por aquela rapariga. Como é que posso dizê-lo? Quando penso nisso agora, acho que foi como se tivesse perdido o meu próprio filho. Ou algo assim. Queimei incenso e disse-lhe para voltar depressa para a mãe. Chorei enquanto rezei por ela. Ainda me lembro como me senti naquela altura. Ela significava realmente muito para mim. Muitas pessoas morreram em consequência da bomba atómica. O próprio Sr. Takamoto descobriu que ao princípio estava dessensibilizado em relação ao horror. Os dez desenhos representam um período de um mês durante o qual as emoções do Sr. Takamoto acordaram gradualmente até à terrível tristeza por causa da morte de uma rapariga. A escola primária de Dâmbara, onde muitas crianças morreram em 1945. A escola convidou o Yoshinori Kato para contar a sua história da catástrofe da bomba atómica. Olá, onde é que eu me sento? Perdoem-me por passar à sua frente. Está uma rapariga debaixo dos destroços. Tem o braço preso. Há um pilar grande. Ela diz que lhe dói. Tento puxá-la para fora, mas ela diz que dói muito, por isso não consigo tirá-la. Quando penso nisso agora, talvez existissem outras maneiras de a salvar. Talvez pudesse ter salvo a sua vida, embora fosse necessário arrancar o braço. mas na altura não pensei como devia. Por isso não consegui ajudá-la. Fiquei lá até ao último segundo. Depois as chamas chegaram até ela. Quanto ao rapaz, eu disse-lhe não te consigo salvar. Ele estava totalmente negro. Tinha a cara coberta de cinza. Tudo o que pude fazer foi limpar-lhe a cara repetidamente. Senti que tinha de pintar imagens destas duas crianças. Tive de encontrar uma maneira de contar às pessoas que isto aconteceu. Este ano foram enviados mil quadros vindos de todo o Japão. Vozes que gritam por ajuda nas chamas. Uma cidade completamente destruída. Corpos carbonizados. Pessoas a gemer em agonia. Pessoas a gemer em agonia. Memórias de um dia em que famílias e vizinhos perderam tudo o que tinham num horrível momento de devastação. No Museu da Paz, o trabalho continua numa base de dados detalhada. Regista não apenas lugares e datas, mas também o sofrimento e o trauma das pessoas que pintaram estas gravuras. resta a esperança de que um dia as pessoas de todo o mundo as possam ver. Cada imagem desloca-se da recordação de um só indivíduo para chegar a um conhecimento partilhado. Os quadros são testemunhos sem palavras que contam ao mundo, silenciosamente, o verdadeiro horror do holocausto nuclear. Versão portuguesa Ediberto Lima Produções Ediberto Lima Produções Ediberto Lima Produções Ediberto Lima Produções